Então, nós estamos com técnicas apuradíssimas nessa área de meshes. Muito bronze, muito mel, muito caramelo, muito conhaque. E são as cores frias no verão. Então, são aqueles marrons, mas não são marrons acesos. São os marrons mais nudes, mais frios, mais opacos. Que é a época também que a gente dá aquele descanso para o cabelo. Porque no verão abre muito tom, abre muito a cor, então o cabelo fica um pouco sensibilizado. E os tratamentos, para quem pensa que no inverno o cabelo não resseca, está enganado. No inverno, as pessoas usam muita água quente. Muito, muito água quente. Então, o cabelo precisa de um cuidado especial também no inverno. Com grandes tratamentos, tratamentos de L'Oreal, tratamentos de Hedgen, tratamentos de Keune, entendeu? Quer dizer, muda a temperatura do frio, o pessoal tende a usar água muito mais quente e isso acaba danificando. O cabelo, o cabelo. Principalmente se a mulher que sente mais frio que o homem, né? Então, ela entra no chuveiro com água mais quente que puder. E começa por onde o banho? Começa sempre pela cabeça. E aí tem toda uma dica e também tratamento para isso. Temos o tratamento para a escamação no couro cabeludo, que a água quente também, ela cria uma escamação no couro cabeludo e para o fio do cabelo também. Tchau, tchau. Tchau.